Eu sou devoto no santo ex-pedido, quando ninguém crê, eu acredito, ninguém vai lá ver, eu vou. Eu sou devoto no santo ex-pedido, quando ninguém crê, eu acredito, ninguém vai lá ver, eu vou. Eu sou devoto no santo ex-pedido, quando ninguém crê, eu acredito, ninguém vai lá ver, eu vou. Cai, cai a mão, cai, cai a mão, aqui na minha mão, não cai não, não cai não, cai na rua do Salmão. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjeridão. Capelinha de melão é de São João, é de rosa, é de manjeridão. São João, é de caro, é de rosa, é de rosa, é de rosa, é de manjeridão. Acorda, 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 João, João. João... 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 João...